Música Homens de azul, sempre prontos a qualquer missão. Esses são os Guardas Municipais de Paranavaí. Criada há pouco mais de dois anos, a Guarda Municipal conta hoje com 37 agentes armados com armas de choques que atuam em prédios públicos, praças, além de realizar rondas por bairros da cidade. Os agentes contam com viaturas equipadas e motocicletas que garantem uma maior agilidade no serviço prestado à população paranavaiense. É aqui na Rodoviária Nova que fica a sede da Guarda Municipal. Desde 2016, atuando em Paranavaí, a GM, como é conhecida, já realizou mais de 3 mil apreensões, 120 delas em flagrante, como crimes de pequeno potencial, como também de grande potencial, como tráfico de drogas e apreensão de entorpecentes em Paranavaí. A sede atual da Guarda Municipal foi totalmente desenvolvida para que os serviços pudessem ser realizados no prédio. Segundo o Secretário de Patrimônio Público e Segurança de Paranavaí, Eron Haddick, a GM é um ganho a mais na segurança, tanto da população quanto para o município. A Guarda Municipal de Paranavaí, ela dispõe de um efetivo de 37 guardas municipais, que atua na segurança de diversos estabelecimentos públicos municipais, como UBSs, escolas, além de estar presente também nos distritos de Paranavaí. Ela também atua de maneira subsidiária à Polícia Militar, no atendimento de ocorrências na melhoria da segurança pública aqui da nossa cidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma